Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comente. Então é isso, chegou o mês de dezembro, dia 1º de dezembro. Agora eu te faço uma pergunta. O que você fez de bom durante esse ano? Quem você ajudou? Mesmo que não seja por bens materiais, dinheiro, mas com palavras e ações. Se você fez coisa boa durante todo esse ano de 2023, se prepara, porque 2024 será seu ano. Então, tudo o que você plantou durante o ano de 2023, você vai colher o dobro em 2024. Está preparado para fazer essa colheita? Para colher bons frutos? Porque quem semeia boas sementes em terra fértil, pode ter certeza que irá colher bons frutos. E aí, está preparado para essa colheita? Para você ver grandes coisas acontecerem na sua vida? Mas isso só acontecerá se você fez o certo durante 2023. E não espere fazer coisas erradas o ano todo, para depois você querer colher coisas boas em 2024. Não, porque isso não irá rolar. Se você fez coisas ruins, plantou aquelas sementinhas do mal durante todo o ano de 2023, pode ter certeza que você colherá daqueles frutos ruins, aqueles frutos amargos. E para isso também você tem que estar preparado, viu? Porque tudo aquilo que você planta, seja de bom ou de ruim, durante toda a sua vida, você terá que colher. Se você fez coisas boas, fique tranquilo, fique de boa, despreocupado, que Deus colocará bons frutos em sua vida. Agora, se você fez coisas ruins, mano, se prepara, porque não será fácil a sua colheita. Você terá aquela péssima colheita durante todo o ano de 2024. Mas para aqueles que fizeram coisas boas, fiquem tranquilos, relaxados, porque 2024 será o seu melhor, o melhor ano da sua vida. E esse ano, Deus colocará grandes bênçãos em sua vida. E aí, está preparado? Está preparado para fazer a melhor colheita da sua vida? Então, é isso que irá acontecer durante todo esse ano de 2024. E para você que plantou aquelas sementinhas ruins, ainda dá tempo de você colocar boas sementes na terra para poder colher em 2024, ok? Faça isso, comece de agora e você verá Deus começando a trabalhar durante o ano de 2024 na sua vida. Mesmo que você tenha feito uma plantação ruim lá atrás, você vai ter que colher algumas coisinhas aí desagradáveis para a sua vida. Mas se você começar a jogar boas sementes em terra fértil agora, pode ter certeza que também você começará a colher aquilo que é bom para a sua vida. Faça isso e Deus te abençoará grandemente. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. E até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.